Os dois aeroportos da capital argentina voltaram a cancelar todos os voos esta manhã devido à nuvem de cinzas do vulcão chileno Puyéu. A atividade do vulcão parece, no entanto, estar a diminuir depois de ter acordado no sábado e de ter gerado uma coluna de fumo que ultrapassou os 12 km de altura.